Professor, o humor, mesmo sarcástico, valeria a pena para descontrair o ambiente? Olha, foi ótimo você perguntar isso, antes de agradecer bem essas coisas. Eu sempre digo que o humor tem um limite, uma fronteira, ele tem uma limitação. Então você tem alegria, humor, até irreverência, e para por aí. Agora depois vem a ironia, o sarcasmo e o escárnio, e outras coisas piores. Isso aí, já já não deve entrar. Então na questão do humor sadio, ele vai da alegria, do humor até irreverência. A irreverência precisa de haver, porque senão a pessoa não fala a verdade. Se ela não ficar irreverente, ela não diz o que ela sente, o que ela pensa direito. Agora, ela não pode passar para a ironia. Então a ironia, entre a irreverência e a ironia, é estabelecido o limite do processo do humor. Agora o escárnio é a pior coisa que tem nessa história toda. No fim, de modo que, por que que o humor, mesmo sarcástico, não vale a pena para descontrair o ambiente? Porque você, com isso, vai fazer a evocação de assediadores. Isso piora o ambiente, o holopenseno vai ficar na melhor, pior coisa que tem, porque vai mexer ali dentro. Então não vale a pena. De modo que lembre-se disso. Vá até irreverência, mas não entra nem na ironia. A ironia é antes do sarcástico. O sarcástico é antes do escárnio. Vamos pensar bem nisso. Isso é importante. Agora, por exemplo, a irreverência. Eu mesmo falo, a guerra não fala assim, esse assunto é de cuspir. Ou, esse tema ou essa atitude é de vomitar. Estuda irreverência. Mas não chega a ser o sarcástico. Eu não ponho a pessoa no buraco. Quando passa da fronteira, não fica bem. Você nota direitinho que o ambiente muda. Entende? É como se piorasse. Tem gente que até chega a falar nisso. Entende como é que é? Eu posso abaixar o nível? É assim que eles falam. Posso abaixar o nível? Aí vem besteira, coisa pesada, uma piada, às vezes, alguma coisa negativa. De modo que essa última pergunta aí foi muito boa. Antes de esclarecer, o processo é parar na irreverência e não passar para a ironia. De modo que essa última pergunta aí foi muito boa.